E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e hoje veremos juntos a mais nova parada do Lucas Luca, ok, do FUT Parada, só que é uma parada de uma música do Lucas Luca, então sem mais enrolar, vamos lá, o link do vídeo original está embaixo na descrição, um, dois, três. Só para o Adriano, que você te fala. Ai, que saudade desse dia. É impressionante. Nossa, vai demorar muito para saquer essa barriga, viu? Mano, eu queria tanto esse Adriano de volta, velho. Adriano no par no momento de Milão, era sensacional. Esse gol contra a Retina, puta merda. Mas o Didico está voltando com a raça de uns portanos. Tá treinando pra valer, gostei de ver. Fota, vem, Fota, Adriano! E aí, goleiro. Vai fazer estremecer, já quero ver. Grécia. O teu fã! Fota, 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 Adriano! Mano, que voz é essa? Não pode ser eu de uma essa voz. É o FUT Paródias Original. Olha a fé! Mas o Didico está voltando com o futeiro suburbano. Agora que eu percebi, para ficar certinho, o movimento da música e tal. Nossa, desse não lembrava. Eu espero muito que o Adriano não volte, mano. Mas, sei lá, a pessoa quando tem decepção demais com outra, perde as esperanças, sabe? É um recomeço, tem que fazer por merecer e é, eu permaneço sempre na torcida por você. Fota, 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 Adriano! Vamos lá. Cara, eu tenho algumas coisas para falar aqui, que se por acaso um dia na vida o Adriano me escutar, ele vai ficar chateado. Cara, desde o surgimento do Adriano, não desde o surgimento, mas desde a época que ele começou a estourar no Parma ainda, eu comecei a acompanhar a carreira dele, eu comecei a torcer o sucesso da carreira dele, sabe? Tipo, aí depois a transferência para o Inter de Milão, ele ser considerado um dos maneiros ataques do mundo junto com... Nossa, aquele ataque dele com o Ibrahimovic era uma parada incrível, velho. Era maravilhoso de assistir, era maravilhoso de jogar no videogame. Porque, meu Deus, imagina no Playstation 2 você ter Adriano e o Ibrahimovic para finalizar. Era incrível. Era maravilhoso. Só que eu não sei o que acontece na minha vida, não sei o que acontece na minha cabeça, mas quando eu me decepciono demais com alguma pessoa, eu meio que perco as esperanças, sacou? De um pedido de desculpa sincero, no caso de um jogador de futebol, perco a esperança dele voltar a ser comprometido como ele já foi antes e tal. Eu sei dos problemas que aconteceram na vida pessoal do Adriano, eu sei, respeito, entendo tudo, todas as decisões que ele resolveu tomar na vida dele, mas, mano, honestamente, eu quero que o Adriano volte a jogar bola bem, quero bastante, muito, 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 sacou? Por causa de todo aquele histórico. Mano, o cara era para se tornar um cara... Tipo, honestamente, para mim, se o Adriano não tem todos esses problemas e não resolve parar por tanto esse tempo, não largasse o futebol daquela forma como ele largou, eu acho que ele poderia ter concorrido com o Messi e o Cristiano Ronaldo, a prêmio de melhor do mundo, em alguns anos, velho. Tipo, se ele continuasse a jogar sério, mais uns dois ou três anos antes dele começar a diminuir o seu amor pelo futebol, então, a seriedade de jogar futebol, sacou? Só que, justamente por isso, por causa dessa decepção que eu tive com ele, que eu não sei se eu ainda acredito que ele vai, tipo, voltar de vez, sacou? Eu quero muito, mas a minha cabeça não consegue acreditar que, tipo, isso vai ser realmente verdadeiro, e se por acaso acontecer, pelo amor de Deus, aleijado, não mandando mais não, cara, porque, tipo, eu era realmente seu fã, eu era, tipo, realmente muito seu fã. Bom, galerinha, não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos blusas, muito obrigado, mas acho que eu gostei de ver se esse vídeo está aqui. Thank you! E até daqui a pouco!